No Zap eu vou chamar essa mina pra fuder E D.S.B.W. chamar ela pra fuder E quando o amanhecer, logo é quando o amanhecer O filho toma na chota, ateto a J.T. E o D.V. vai tomar e ficar, ateto a J.T. E o D.V. vai tomar e ficar, ateto a J.T. E o D.V. vai tomar e ficar, ateto a J.T. E o D.V. vai tomar e ficar, ateto a J.T. Onde é que é que se quiso agressivo? O 30 é sua carboneira Ou sabe, eu vou chamar com essa mina pra foder DJ NSBW, calma, ela tá foder O que é o que é o que é? O que é o que é?